Tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme Silveira, eu sou cofundador da Alura e eu estou hoje aqui com o Paulo Vasconcelos. Paulo, você pode se apresentar, por favor? Beleza, Gui. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, eu sou o Paulo Vasconcelos. Atualmente, eu sou o principal de Aira Scientist na Hotmart e sou cofundador também da Data Hackers, que é a maior comunidade de profissionais de inteligência artificial e dados do Brasil também. E aí, trazendo um pouquinho de conteúdo para a comunidade, um espaço para as pessoas aprenderem e se conectarem também. E Paulo, fala assim para a gente introduzir o assunto de Data Science, como você trabalha como cientista de dados, diz um pouquinho do seu trabalho de cientista de dados e a gente parte daí. Perfeito. Eu tenho trabalhado com dados, exclusivamente com dados, desde 2015, 2016, mais ou menos. E minha atuação, ela foi mudando um pouco ao longo do tempo, mas sempre teve algo central que é o dado. Então, como eu falei, hoje eu estou com um cientista de dados muito mais focado em iniciativa de inteligência artificial, machine learning, com a vinda de IA generativa, também com IA generativa, mas em dado momento, assim, eu também trabalhei muito com a parte mais de análise, que eu acho que é essa parte multifacetada dos cientistas de dados, que realmente você pode ter diferentes atuações dentro da área de dados. Mas hoje, se eu falar que hoje, assim, tem sido mais o foco de criação de modelos, aplicar e alavancar produtos de tecnologia com features de machine learning, utilizando machine learning para aprimorar esses modelos, esses produtos. E, como eu mencionei, a questão da DNA e IA potencializou muitas iniciativas que a gente tinha, assim, de ideias e oportunidades, principalmente no mercado de educação, assim, que a gente acredita que vai impactar muito na questão da educação da pessoa. E, então, muito do meu dia a dia também tem sido ali mentorando pessoas, dando direcionamento, esse cargo de principal, né, dentro das organizações. Ele é como se fosse uma liderança técnica ali, vamos botar, assim, no mesmo grau hierárquico de um gerente, mas, tipo, voltado mais para estratégia de arquitetura, tecnologia e ferramental do time. Então, tem sido um pouco da divisão ali do dia a dia, né, um pouco dessa parte de mentoria, a partir do momento que você vai evoluindo como um IC, né, como um contribuidor individual dentro da organização, e aplicando, às vezes, um projeto que... Você pode utilizar machine learning, mas quer ver se tem um alto risco de dar errado, mas uma alta recompensa se der certo também. Então, tem sido um pouco essa atuação ali no dia a dia. Legal. Então, você citou aí diversas áreas de ciência de dados, né, porque você já está há tantos anos aí, você já está há oito, quase dez anos trabalhando com essa área. E eu imagino que quando você começou, a gente tinha uma visão do que era ciência de dados, a gente explorava até por causa das tecnologias disponíveis na época. E hoje em dia isso mudou. Mas como você está nesse cargo que você consegue atuar com muitas pessoas e ver essas pessoas crescendo na área, além do trabalho com data hackers, numa comunidade que tem muita gente se desenvolvendo? Queria pegar a tua opinião de hoje em dia. Como que uma pessoa começa, como que ela entra nessa área de ciência de dados, né? O que que ela deve começar? Perfeito. Você disse tudo, assim, hoje a área de dados, só a área de data science, por si só, ela já é muito ampla na atuação. Quando você olha algumas empresas, assim, tanto no Brasil quanto no mundo, a atuação de ciência de dados, ela pode ir desde ser um profissional que foca na análise do dado em si, validando uma pergunta complexa de negócio, validando uma hipótese. Já vi ciência de dados que focam mais na parte de teste AB, por exemplo, na parte estatística, validação estatística no experimento, por exemplo. E também tem a parte de machine learning, que geralmente é um foco, é... é... modelagem preditiva, né? Do seu dia a dia. Então, a pessoa que quer mexer com modelos estatísticos, clássicos, com machine learning tradicional, com modelos de PLAN e a generativa, que a gente tem visto agora. Então, essa gama, muitas vezes gera confusão nas pessoas. Eu tenho tantas opções, é quase aquele paradoxo da escolha, né? Eu tenho tantas opções que eu não consigo me mexer. Porque, geralmente, quando eu converso com pessoas que estão entrando na área, é... eu falo para elas que elas vão ser expostas a essas diferentes áreas em diferentes momentos da jornada dela. Mas, a interface com qualquer uma delas sempre volta na linguagem de programação. Então, quando alguém pergunta, cara, como eu começo na parte de dados? Como eu começo com data science, trabalhando com ciências de dados? Ah, uma dica que eu falo é, começa aprendendo a linguagem de programação, começa entendendo a língua que é falada dentro dessa área. Hoje, como você falou, 2016, 15 ali, tinha poucas opções, vai. Tinha um Python e o R ali, que eram bem fortes. Hoje em dia, você tem escala, hoje tem gente usando Rust como linguagem. Mas, geralmente, quando eu sugiro uma linguagem, principalmente para uma pessoa que está aprendendo, eu falo, cara, procura uma linguagem que tenha uma comunidade muito forte. Uma linguagem que vai ter uma comunidade que está sempre criando novas soluções, desenvolvendo os pacotes de bibliotecas que já existem, que possam criar conteúdo para ajudar você na carreira e tudo mais. E eu, tendo, geralmente, sobre essa ótica, eu sugiro sempre duas linguagens. Uma é o Python e a segunda é o SQL. O SQL vai ser a sua principal linguagem para você consumir o dado, coletar esse dado, interagir com o dado na forma bruta dele. enquanto o Python é o que você vai utilizar para aplicar todas essas outras gamas que eu mencionei. Seja para uma análise, seja para uma validação estatística, seja para uma modelagem de uma criação de um modelo de IA. Sempre vai convergir para essa linguagem de novo. Então, ele é o primeiro passo para você ter esse gostinho da área, começar a entender como é que funciona, começar a criar um projetinho prático e tudo mais. E, a partir daí, você começa a identificar qual é a área que você mais se reconhece, mais se familiariza. Então, eu gostei muito da parte de análise, eu gostei muito da parte de storytelling, da parte de validação estatística, eu gostei muito desse negócio de deep learning. E aí, você começa a aprimorar a partir desse caminho que é comum de todas essas áreas. Legal. Quer dizer, hoje em dia, R com certeza diminuiu muito o uso no mercado, mas Python ainda é muito forte. SQL tem outras sendo usadas. Então, SQL fazendo essa ponte de onde eu estou buscando os dados e trazendo eles de alguma forma que eu possa consumir e trabalhar. Exato. E trabalhando ele inicialmente através de Python, para o caminho que eu estiver direcionando. E é o que a gente tem visto na indústria e na comunidade acontecendo. A gente vê tanto pesquisas internacionais como pesquisas nacionais que a gente teve também. Um desses casos é o State of Data Brasil, que é uma pesquisa que a gente conduz ali no Data Hackers para mapear o mercado brasileiro de dados. E as duas linguagens principais de qualquer profissional de dados, a gente está falando de cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros de dados, analíticos e engenheiros, as duas principais linguagens, principais ferramentas que eles usam no dia a dia é o Python e o SQL. SQL tem a vantagem de ser muito amigável para quem está começando a analisar dados. Eu costumo brincar assim, cara, no final de semana você já consegue fazer uma query SQL consumindo um conjunto de dados de um banco, tem muito tutorial ensinando a fazer isso. Então, é uma comunidade que tem muito conteúdo sendo criado e é uma linguagem que é utilizada em qualquer empresa que tem dados. Qualquer empresa que vai utilizar dados para a tomada de decisão vai utilizar SQL. Enquanto o Python você tem ali uma maior flexibilidade para criar outras soluções, criar... Cara, o Python cria desde... O Instagram era feito em Python, era feito em Django, por exemplo. Então, você consegue criar desde o modelo de machine learning a aplicações web, robôs e coisas do tipo. Então, essa flexibilidade é muito bom para quem está aprendendo. Legal. Então, realmente, né? A gente tem a impressão de que quando a gente aprende SQL pela primeira vez a gente vê que os comandos se assustam. Mas é curioso você falar que ela é... Ela é amigável nesse sentido. Porque a gente trabalhar com dados não estruturados via relacionamentos tradicionais de SQL, etc e tal, é ainda mais trabalhoso, né? Essa é a verdade, né? É ainda mais trabalhoso para a gente tirar proveito dessa informação. Total. Então, por mais que a gente goste, a gente saiba que tem muito dado desestruturado ou em outras formas de estruturas, né? Realmente, o dia a dia das empresas é... Eu tenho um banco de dados relacional e eu quero processar isso, né? Tira essas informações e processa de alguma forma. Exatamente. É, e assim, tem as variantes dessa própria linguagem, né? Como você mencionou, o dado estruturado geralmente é o arroz com feijão que a empresa tem, né? Então, seja uma SQL ali, da do banco de uma startup, e você tem as variações que é o NoSQL, né? Também, não é? Que pode ser uma opção de ferramenta também, mas, assim, quando a gente pensa de modelagem analítica, né? Modelagem dimensional e tudo mais, geralmente o NoSQL não é muito utilizado, né? Mas é... Tudo remete ao SQL, tipo assim, é uma forma de você consultar o dado de uma forma que você possa trabalhar em cima dele para tomar decisão, a visualização e tudo mais. Certo. Estou trazendo para aqueles exemplos iniciais que você tinha citado. Se eu quero fazer... Eu fiz uma promoção de verão de sorvete, e eu quero ver se a promoção foi positiva ou não, relacionada com uma cidade onde eu fiz a promoção, outra cidade que eu não fiz, etc. Esses dados provavelmente estão em um banco de dados, que é um banco de dados racional que usa SQL, que eu vou trazer esses dados. E aí vou usar Python para dar um tapa nesses dados de alguma forma que o SQL não conseguiu ou ia ser muito trabalhoso com o SQL. Vou fazer essa certa análise com Python, de repente gerar relatório, de repente gerar gráfico, etc. Perfeito. Exatamente isso. Quando você... A gente fala de banco de dados, às vezes para uma pessoa que está iniciando, parece ser uma parada obscura, né? Tipo, nossa, o que é esse banco de dados? Parece ser uma coisa totalmente complexa. E geralmente a analogia que eu faço eu imagino como se fosse uma planilha de Excel mesmo. Então você tem colunas que são os campos e linhas que são de registros. Então cada venda se torna uma linha e cada coluna é uma característica daquela venda de sorvete, né? É o sabor, é o preço, é a localização. Então o SQL geralmente ele faz... Te ajuda a coletar essa informação bruta ou um pouquinho mais refinada para você... Ah, sei lá, com um filtrozinho, né? Eu quero filtrar por data, quero filtrar por valor e tudo mais. Fazer uma contagem, fazer uma agregação, né? Um contar, um somar. Parece o que a gente faz também no Excel, né? E tudo mais. Enquanto o Python, ele vai te permitir fazer algumas análises mais profundas, manipulações mais complexas. Às vezes nem tanto complexas, mas um pouco mais flexíveis ali para você gerar um gráfico, por exemplo. Usar um Metplotlib, que é famoso no Python. Ou colocar uma ferramenta de BI, que tem muitas open source proprietárias também. Mas a partir dali você já começa a ver o resultado do seu trabalho. Eu fiz uma consulta que eu posso usar para tomar uma decisão, fazer uma análise e coisas do tipo. Legal. Também voltando lá, traz quando se situar as diversas áreas, né? Então eu fiz, eu posso trazer dados e processar esses dados. Aí depois, né? Um processo inicial, um processamento inicial. Depois processar bem mais com o Python. Girar gráficos, etc. Posso testar hipóteses em cima desse processamento. Então será que funcionou mesmo essa promoção? O sabor vendeu mais, botar esse sabor novo melhorou, né? Então essas hipóteses todas, né? Que são ideias que eu tenho, que eu falo, ah, eu acho que essa é a minha hipótese, aí eu vou lá e testo, eu vejo se foi verdadeiro ou não. Então tudo isso são formas de a gente aplicar, tudo isso a gente chama de licença de dados, e tudo isso está meio que na base do que a gente vai fazer mais para frente. Exato. É a jornada do dado que a gente faz, né? Quando a gente está trabalhando com ele, né? Então é formular a hipótese, analisar, mensurar, quer dizer, mensurar e analisar, ver se realmente bateu com a hipótese que eu tinha, se ela afirma ou não, confirma ou não a minha hipótese. E a partir disso você consegue evoluir de certa forma esse dado. Porque até então você está olhando para o dado de uma forma descritiva, né? Eu estou olhando para o passado, eu estou olhando para uma coisa que já aconteceu, aquela venda de sorvete, aquela venda que está ali no meu banco de dados, já aconteceu. Então eu estou descrevendo o negócio, descrevendo aquele dado. Estou falando o que aconteceu e como que aconteceu. Então, o que aconteceu? Eu vendi tanto sorvete, no dia tal foi esse o valor. Quando a gente começa a avançar na jornada ali, avançar nas técnicas de dados, você pode começar a olhar para o dado de uma forma preditiva. Ou seja, começando a olhar para o futuro. Que é a base do machine learning. Se você tem dados históricos suficientes que consigam mostrar um padrão, você pode utilizar um algoritmo de aprendizado de máquina para prever o futuro. Então prever, por exemplo, quantos sorvetes eu vou vender amanhã dadas as características do dia. Amanhã eu vou fazer sol? Amanhã eu vou vender na praia? Vou fazer tal promoção? Isso você consegue começar a utilizar machine learning, algumas técnicas tradicionais ou modelos estatísticos, para poder te dar um pouco mais de previsibilidade no seu negócio. Nesse caso, a nossa analogia aqui de venda de sorvete, por exemplo. Certo. Então se eu quero aprender machine learning, eu vou precisar primeiro aprender SQL, Python, para poder trazer isso, entender como processo, etc. para aí eu começar a entrar na parte preditiva, que é onde eu vou tentar prever quanto de sorvete vai vender no verão que vem, para que eu possa plantar as frutas agora para colher, para produzir o sorvete ou o chocolate, o cacau, seja lá o que for, para daqui a um ano ou algo do gênero. Exatamente. Essa base da análise de dados vai ser muito útil para você criar modelos de machine learning. Porque quando você cria um modelo de machine learning, às vezes você tem uma plataforma de competição, por exemplo, que o dataset já vem prontinho. Tem o famoso da competição do Titanic, que você precisa criar um modelo de machine learning para prever se um passageiro sobreviveria ou não ao desastre do Titanic. E o dado do dataset está bonitinho ali, já tem todas as features do modelo que você precisa, todas as informações que você precisa. Só que quando você vai para um mundo real, por exemplo, no negócio, geralmente esse dado não vem estruturado bonitinho. Então usar técnicas de manipulação de dados e análise de dados vai te ajudar a saber assim, eu preciso criar uma feature, uma coluna para passar para o meu modelo de machine learning que faça ele entender se há uma chance maior ou não de vender sorvete. Imagina que, sei lá, você tem uma variável num banco de dados seu falando na temperatura do dia. Você pode transformar naquela forma de uma variável, de uma forma que o modelo de machine learning vai entender, criando uma coluna, por exemplo, fez calor nesse dia. Se passar desse valor, eu digo que fez calor. E o modelo pode começar a pegar esse padrão e começar a prever de forma melhor o futuro de acordo com essa informação que você passa para ele. Legal. Então, de novo, tudo isso são áreas diversas dentro de ciência de dados. A gente começa lá com o Python e SQL, seja através de livros, através de cursos, artigos, blog, comunidade, buscar ajuda na comunidade ativamente, etc. Exato. Então, você, hoje, a comunidade é muito importante para você justamente ter essa sua, quase uma rede de apoio para te ajudar mesmo de quando você tem uma dúvida, quando você quer um direcionamento, uma mentoria. E quando a gente olha hoje para o cenário de dados, de data science no Brasil, existem muitos conteúdos gratuitos até para você poder começar. Mas, geralmente, quando a gente, a pessoa pergunta como é que eu começo a estudar dados, geralmente você tem dois caminhos, que é o ensino formal, você começar a pegar alguma graduação que tem um foco de análise de dados, de ciências de dados. No Brasil, a gente está começando, já vê alguns cursos surgindo com foco em inteligência artificial, com foco em ciências de dados, pode ser um caminho. Principalmente para quem, às vezes, já está nessa jornada acadêmica, a pessoa está terminando a graduação e quer continuar seguindo nos estudos, então a graduação ou a pós-graduação pode ser um caminho para isso. Eu mesmo, há alguns anos atrás, eu comecei o meu mestrado porque eu queria entender um pouco dessa parte de machine learning, inteligência artificial, no meio acadêmico. Então, a minha formação é muito, embora eu seja formado em tecnologia também, na área de exatas, eu não tive tanta vivência acadêmica. O meu aprendizado foi muito autodidata e o aprendizado informal, que é uma outra forma que a gente também tem de aprender. Então, quando eu comecei essa parte da graduação no ensino acadêmico, foi muito para ter essa vivência de como que é o ensino, vamos dizer assim, formal, acadêmico, tradicional, na área de dados. Então, esse é o caminho que a pessoa pode seguir. É uma sugestão, caso ela já esteja em vias dele, já estou terminando uma graduação, quero fazer uma pós-graduação, já estou começando a trabalhar na área de tecnologia, mas eu quero começar a me especializar em dados, já vim muita gente fazer isso, mas também tem muita questão do, vamos chamar de ensino informal, que é comunidade, é blog post, é você assistir vídeos, ler livros, isso tudo vai começar a te ajudar também. A parte boa disso, você pode montar o seu próprio plano, então eu tenho na minha cabeça às vezes um plano que eu quero seguir, eu quero ser um cientista de dados, eu quero ser um analista de dados, um engenheiro de dados, e há muito recurso ensinando você a dar um caminho ali para você começar a aprender alguma coisa, começar já a ter um direcionamento, geralmente esse caminho ele é menos mentorado do que o formal, porque é muito você ali criando, mas é uma estratégia que ela se mostra eficaz de aprendizado para começar a entrar na área de dados também. Eu conheço muitas pessoas no próprio time da Hotmart, tem gente que trabalha com ciência de dados e é atualmente autodidata, não tem uma formação, é uma graduação em ciência da computação, uma graduação em dados, e é um profissional que está ali performando bem, sabe, então são dois caminhos que a pessoa pode seguir e vale a pena o que ela acha que faz o melhor sentido para a carreira dela. Legal, a gente também vê muito, então tem um pouco do regulado e não regulado, no regulado tem graduação, pós-graduação, tudo que o MEC fala, olha, tem que seguir certas regras, por isso regulado, e o não regulado que a gente está livre de aprender de diversas formas, e a gente também vê pessoas vindo de todas as áreas, no regulado inclusive a gente vê, por exemplo, a pessoa que fez física e teve muito experimento laboratório, aquela experiência do gênero, e aí de repente faz uma pós em alguma coisa já ligada com tecnologia, com ciência de dados, com inteligência artificial, com desenvolvimento, o que for, ou até mesmo de repente biologia, química, física eu já citei, tem várias outras áreas aí que o pessoal às vezes vem, além de outras óbvias como engenharias e matemática, etc, né? Total, é uma área multidisciplinar, e ela tem muita pessoas de diferentes backgrounds ali dentro do, atuando na área de dados, novamente, o próprio time ali da Hotmart, a gente tem gente que é formada em farmácia, por exemplo, e está trabalhando com ciência de dados no dia a dia, e de novo, voltando até para uma questão de trazer dados aqui para esse papo, o próprio State of Data mostrou que tem, sim, ainda é majoritariamente pessoas de exatas que estão na área de dados, mas tem pessoas, um número considerável de pessoas que vêm da área de humanas, da área biológica, que estão atuando como profissionais de dados, então é uma área que é muito aberta para diferentes backgrounds, não é preciso ter uma faculdade de ciência da computação para entrar? não, o que o dado mostra é que você não precisa disso para estar na área de dados. Só lembrar que o pessoal da área de saúde que faz epidemiologia, totalmente dentro da área de dados, a área de saúde que, entre aspas, teoricamente não é exatas, mas de repente tem lá um submundo completo baseado em dados que a pessoa se identifica, gosta, etc., e pode se aprofundar e utilizar, legal. E aí, pensando em trabalho, então beleza, agora eu vou para o meu trabalho, eu lembro bastante do regulado para mim, porque o regulado sempre foi uma coisa marcante de que a gente tem a oportunidade de um estágio. E o estágio é uma porta de entrada nas empresas, eu não conheço ninguém, não tenho nada, mas eu estou na faculdade, seja na graduação ou na pós, eu posso me candidatar a um estágio onde as pessoas esperam menos do que uma pessoa já que está formada. Então eu gosto muito dessa como uma alternativa, se eu estou fazendo isso, se eu decidi, estou fazendo faculdade, seja graduação ou pós, estou fazendo, é um momento ótimo de buscar um estágio, porque é o momento de você ganhar experiência de mercado, para que quando você saia você fale, olha, eu tenho experiência de mercado. O que você sugere de formas de entrar no mercado? Agora estou estudando, etc., seja regulado, não regulado, tudo, como que eu posso tentar entrar agora? Uma coisa que eu gostava de usar como estratégia, quando eu estava aprendendo, eu queria migrar da área de tecnologia para dados, vou entender o que as empresas estão pedindo. Então eu tinha algumas empresas que eu admirava e tinham vagas de dados ali, e o que eu fazia é abrir o link da vaga, descrição da vaga, e eu vi o que ela pedia. Então, olha, pede essa tecnologia aqui, pede essa tecnologia aqui, essa tecnologia. Com base nisso, eu falo assim, tá, beleza, essas cinco empresas que eu tenho aqui, todas elas usam, vou dar um exemplo aqui, pandas no dia a dia, eu uso o Scikit-learn. Então eu vou aprender o Scikit-learn, eu vou aprender pandas. Geralmente a minha mentalidade para quando eu estava estudando isso, e é o que eu sugiro para o pessoal, a gente fala isso fortemente no plano Data Hackers também, é a questão do portfólio. A melhor forma para você que não teve oportunidade de estar no estágio, de estar lá dentro, é como é que eu posso me aproximar o máximo possível do mercado de trabalho sem estar efetivamente trabalhando lá. o portfólio é um desses exemplos. Você pode começar a pegar problemas que são comuns em empresas e criar o seu próprio projeto alinhado com o seu plano de estudo. Então um exemplo ligando tudo isso que eu acabei de falar. Eu sei que a empresa está usando o Scikit-learn. O Scikit-learn é uma biblioteca para você criar modelos de machine learning. Que problemas de machine learning as empresas geralmente têm? Ah, geralmente tem problemas financeiros de detecção de fraude. Tem uma empresa que quer saber quanto ela vai faturar, tem de faturamento, nos próximos meses. Ah, tem muita empresa que usa machine learning para criar um bot de atendimento para responder dúvidas dos clientes. Beleza. Então eu vou procurar um projeto em que eu posso aplicar essa ferramenta que eu estou aprendendo num projeto prático que é o que tem no dia a dia. Então vou pegar aqui, não, projeto de antifraude. Vou pegar um dataset. Se você pesquisa dataset no Google você vai ver uma série desses datasets. Vou criar um modelo aqui, vou fazer uma uma API, seja no Flash, seja no Jungle, vou subir no GitHub, porque eu sei que as empresas usam o GitHub para fazer versionamento de código, e vou, sei lá, criar um post no Medium para ter um SEO ali para a pessoa poder achar o meu conteúdo. Eu comecei a fazer isso, a primeira vaga que eu tive na área de dados foi uma pessoa que achou esse meu trabalho, que estava ali no portfólio. Ele viu um post meu e entrou em contato e conversando e a gente foi conseguindo entrar na área. Então acho que é por isso que a gente reforça tanto, porque realmente é uma forma que você tem de estar bem próximo do mercado. Uma dica que eu tenho sugerido bastante também recentemente, principalmente por conta da maturidade que a área de dados está no Brasil e no mundo, é você tentar o máximo possível participar de projetos open source. O projeto open source ele tem muito do dia a dia de trabalho sendo aplicado ali dentro daquele projeto. Então, por exemplo, um projeto open source você vai ter que trabalhar com pouca supervisão. Muitas vezes num projeto de dados dentro de uma empresa você também vai ter que trabalhar com pouca supervisão. Você vai ter uma responsabilidade ali para entregar alguma coisa e você vai ter pouca supervisão. Então, o projeto open source propicia isso. Tanto no projeto open source quanto numa empresa, trabalhar em equipe vai ser muito importante. Então, como é que você pode começar a ter essa vivência no projeto open source discutindo com o pessoal pessoal, estou querendo implementar tal coisa, vi que tem esse problema aqui nessa biblioteca e tudo mais. Posso começar você ter uma participação nesse projeto e o peso que eu digo é enquanto várias pessoas podem fazer o mesmo projeto antifraude que eu falei anteriormente, mas poucas pessoas vão conseguir fazer a contribuição que eu dei para aquele biblioteco open source. E hoje tem muita coisa amigável para quem está começando. Então, por exemplo, você... não manjo tanto assim de arquitetura de código e tudo mais. Tem muito problema de open source que você mexe na documentação. Tem muito projeto de open source que você fazer uma correção de bug é atualizar uma líbia é fazer uma correção do código e tudo mais. Então, você vai escalando a sua contribuição também com o passar do tempo. E essas duas coisas não são mutuamente excludentes. Então, você pode ter os dois. Você pode começar criando o seu projetinho, mas tem a oportunidade de contribuir no open source e tem uma lista enorme de projetos que são abertos para pessoas contribuírem. tem bibliotecas famosas aí do... da área de data science que tem uma área lá escrita contribua. Eles falam assim como é que você pode contribuir? Ah, é tal coisa, tal coisa, tal coisa que pode fazer. A gente aceita contribuição de documentação, resolução de bugs e coisas do tipo. Então, você começar a se interar nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de contribuição pode ser uma forma de você diminuir esse gap entre o seu aprendizado e a área de trabalho se você não teve essa oportunidade de ter trabalhado na área de tecnologia antes, no estágio e coisas do tipo. Eu lembro da minha primeira contribuição de open source foi em 1997, eu acho. Foi um IF. Olha aí. Foi um IF. Eu adicionei um IF num código, num código simples, não era um código complexo, bem separadinho. E depois, o primeiro papel que eu tive em envolvimento mais forte mesmo com open source que não era de criação ao meu redor, que era de terceiros, era documentação. Era escrever tutoriais. A biblioteca tinha uma documentação boa, mas ela tinha poucos tutoriais. Eu comecei a escrever um monte de tutorial e aí passou o tempo que me convidaram para participar e aquilo fez o nome ao redor daquele grupo de desenvolvedores, desenvolvedoras, etc e tal. Acho que realmente open source e começar a documentação é muito bom porque você, não só você pratica, como você começa a olhar o código por trás. Você começa a entender como a ferramenta faz aquilo que você manda ela fazer. É incrível. Você começa a olhar por trás as coisas, é muito valioso. Isso vai aprendendo, vai aprendendo com isso. E novamente, falando do ponto da comunidade, tem uma biblioteca, eu lembro que alguns anos atrás, o Pandas, que é a biblioteca mais famosa de manipulação de dados em Python, eles faziam hackatons de documentação. Então você se juntava num grupo com X pessoas do seu país ou às vezes de diferentes culturas e o trabalho era uma imersão para atualizar a documentação da biblioteca. então essa é uma oportunidade que você tem e você consegue descobrir muito delas estando dentro das comunidades, dentro dos grupos de discussão, das redes sociais conversando em cima dessas bibliotecas, desses projetos para te ajudar nisso também. Legal. Vou te dar um último exemplo legal também de portfólio que é, também é um exemplo de vida, é se tem alguém ao seu redor, pode ser seu tio, pode ser sua melhor amiga, pode ser quem for, que precisa de um projetinho, faça o projetinho e coloque no seu currículo, fiz o projeto, não coloque projetinho, coloque projeto, fiz o projeto, você fez um projeto, você fez um projeto, porque você fazer um projeto significa que você fez do começo ao fim e fazer uma coisa do começo ao fim é muito difícil, é muito difícil, tem vários desafios fazer algo do começo ao fim, então mesmo que você tenha feito sozinha, mesmo que tenha sido para a minha prima, mesmo que tenha sido um projeto de tamanho pequeno, a experiência toda que é o que é difícil no dia a dia, escrever uma linha de código é fácil, o difícil é você pensar o todo e fazer o negócio funcionar, então fez um projeto, coloca no currículo e fala, na entrevista você não precisa falar que foi para o seu tio, foi para a sua prima, não é essa a preocupação, eu fiz um projeto pequeno que foi feito, que colocou e foi em produção, pronto, seja qual for o projeto, é uma forma de você reforçar que você tenha essa experiência que quem não fez, não tem, quem não fez não tem. Paulo, queria agradecer pelo seu tempo, pelas palavras, pelo conhecimento, é muito bom ter alguém aqui com a experiência que você tem, com o nome que você tem na comunidade, o papel que você fez por Data Science, Inteligência Artificial, Machine Learning toda no mercado brasileiro, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, é um prazer que eu estar aqui com vocês, sempre falo com você em outros fóruns também, a Alura fez parte, tanto a Alura quanto a Caelo fez parte dessa minha jornada também assim, então é um prazer contribuir aqui de volta para a comunidade também. Legal, obrigado, valeu gente, até a próxima. Tchau.